Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio, hoje vamos então jogar com o Final Boss, vamos defrontar o Manchester City, ao qual eu chamo o Final Boss, porque é a equipa que tem o robô, é uma equipa cheia de robôs, é uma equipa muito difícil, o ano passado fomos eliminados por eles aqui na Liga Europa, portanto é isso aí, vamos então defrontar o City, vai ser um jogo muito, mas muito difícil, espero que tenham gostado desta série, partilhem com os vossos amigos, deixem o vosso like, subscrevam e sigam nas redes sociais, ok? Let's go! Temos então aqui o City no ataque, eu vou tentar pelo menos defender, o Raum ficou nas couves, a minha defesa abriu, o Doku vai aproveitar, faz o primeiro remate e temos a primeira situação de perigo. Ai, é assim, ok? Vamos então defender o Canto, por favor, Pedro Gonçalves tira-lhe a bola, mas ele não consegue focar com a bola, portanto a bola vai andar ali sempre a pairar, o Foden vai chutar e a bola vai lá para cima, para Marte, portanto o Final Boss já começa a sufocar o Sporting, estou-me a sentir sufocado muito, esta equipa é muito difícil e vai ser fudido. Bora lá, eles têm aqui um livre, não sei porque é que temos então o Ping Pong, Doku vai chutar e já começamos a perder, é assim a vida, Ping Pong Simulator, ok? E já começa e estamos a perder, portanto este jogo vai ser literalmente lixado. Eu tinha ali dois jogadores, o Cancelo decidiu dar a bola ao City, o antigo clube dele também, portanto é ali algum favoritismo por parte do City, tem ex-jogadores, EA adora ex-jogadores, portanto é isso para aí, let's go. Ok, vamos então defender, agora desta vez é o Robô que vai chutar e amanhã, claramente uma boa defesa. Vá, ok, bora Edwards, tens ali Guioqueres, eu vou passar para Guioqueres, anda Guioqueres, corre por favor, Guioqueres, chutou, está feito, um igual. O Guioqueres é então o jogador ao qual nós precisamos, claramente, porque ele traz nos golos, uma excelente jogada ali por Marcos Edwards, a peça que falta do nosso lado direito, tem feito muito mais jogos do que o Luís Dias e que o San juntos, mas claramente por estas assistências ele merece o tempo de jogo. E ali Guioqueres claramente não falha, 14 metros, eu por acaso esperava que a bola fosse parar a Marrocos, mas Guioqueres não falha. Portanto, um igual, já igualámos o jogo, portanto agora é para cima deles, ok, let's go, let's go, ok, bora, palácios, vamos desmontar o City, eles jogam lento, nós vamos jogar lento, Guioqueres ali muito fraquinho. É isso, eles jogam lento e nós vamos fazer a mesma coisa ali, quase que Closterman, meu Deus, o Closterman quase que desmanchava a equipa do City, mas o estilo de jogo do City é esse, o tiki-tac é aquele estilo de jogo ao qual temos que cansar o adversário, então nós vamos fazer basicamente o mesmo, vamos fazer aqui posse de bola, vamos tentar criar oportunidades, vamos fazer passe, eu vou aqui tentar alguma oportunidade, ali, opa, o que é que o árbitro assinalou? Penalty, aí eles têm o Boateng e o Toni Kroos, olha que giro, ah não, não é o Boateng, peço desculpa, é o Bremer. Penalty, ok, eles também vão fazer substituições, lá vão pôr o Santiago Jiménez, quem quer que seja esse gajo, mas ok, ganhamos aqui um Penalty, obrigado vídeo-árbitro, eu vou ali mandar para a esquerda do Ederson, ok, mas vai ser o Guioqueres porque eu preciso que ele seja o melhor marcador da Europa, porque ele é o melhor do mundo, anda lá Guioqueres por favor, marca-me isso, Ederson não se mexe e nós temos 2-1, é isso aí, Guioqueres é a máquina, portanto, se ele não ganhar a porcaria da bola de ouro, eu vou processar alguém no Canadá, ok, e vou à Suíça pessoalmente, pôr-lhes um processo em cima, ok, muito obrigado, bora lá Guioqueres, 2-1 para o Sporting, fácil, só temos que aguentar agora os restantes minutos da partida, yikes, não se esqueçam, sigam nas redes sociais que o Robô quase que ia marcando golo e mais umas shenanigans para a lista dos shenanigans e o Sr. Árbitro marcou um Penalty que não existe porque não existe e é isto, então agora o Manchester City tem aqui um Penalty ao qual eu presumo que não vale a pena eu fazer nada porque o Robô vai marcar na mesma e é o que acontece, portanto o City está 2-2 aos 55 minutos graças, este jogo já enjoa, sempre a mesma shenanigans e é assim, estamos nós cansados de lutar contra o computador quando o computador tem tudo facilitado e o raio do Robô não marca, não para de marcar, ok, bora lá temos então aqui Pedro Gonçalves que vai chutar e vai fazer o 3-2 como eu disse, aquela jogada em específico nós simplesmente desmontámos a equipa do City encontrei ali um espaço em branco, rodei com o Palhinha, passei para o Palácios desmontei a defesa deles e simplesmente marquei um golo é assim que se desmonta o City, infelizmente, num jogo em World Class ainda por cima portanto, este jogo é muito cansativo, portanto, vamos lá tentar manter esta porra desta vitória, por favor ok, agora tem eles uma fora, Tony Kroosch com a bola, por favor tirem isso deixamos o espaço em branco e o Robô o marcou mais uma vez diga como é que eu paro o Erling Island, por favor, é partir-lhe as pernas, é cortar-lhe a cabeça como é que eu paro este filho da mãe, man, a sério como assim, como é que eu paro este palhaço 3 igual, fuck's sake, man ok, 82 minutos, temos Sun, que já entrou bora Sun, corre, por favor, tu és a minha única e última salvação corre, chuta fuckshot, muito bem, e está lá dentro, é isso é a única coisa que funciona neste jogo, é só fuckshots tirar as defesas do caminho e chutar, literalmente pum, a partir ali o número 14, que é o balé por acaso, que os gás também têm o balé e pá, foi só scoop turn, pumba lá para dentro está feito, 4-3 agora ia aguentar, sempre a aguentar isto ainda é a primeira mão, portanto that's a fucking yikes mas o que vale é que o Sun também ajuda ele tem 2 golos em 7 jogos que é uma palhaçada é isso, let's go bora, tens aí e Sun outra vez anda com a Sil, bora 89 minutos, vamos aguentar já que ganhámos ao City uma vez na Liga, na Vida Real agora podemos ganhar outra vez, mas na Playstation bora, Luís Dias chuta que eu queres ah, filha da mãe do Bremer como assim Abel Ruiz, já sabes o que é que vais fazer, ok vais entrar, vais marcar golo e está feito, ok é isso mesmo essa é a estratégia, é só entrar e marcar os golos estás a perceber? é isso mesmo, let's go ok, entrou Abel Ruiz olá Abel Ruiz, Abel, Abel, Abel bem, ao que parece vamos então ganhar a primeira mão da Liga dos Campeões portanto, se eliminarmos então o Final Boss estaremos bem posicionados para a próxima fase da Liga dos Campeões vamos também ter a segunda mão da Taça de Portugal ao qual eu dei 5 a 1 portanto, não sei se se ocupa o empate, se se ocupa a vitória portanto, whatever, vamos descobrir no próximo episódio portanto, eu espero então que vocês tenham gostado deste vídeo este jogo vai acabar nós vamos ganhar ao City pobre, mas valeu portanto, espero que tenham então gostado sigam então nas redes sociais partilhem com os vossos amigos deixem o vosso like e eu vejo-vos então no próximo episódio mais uma vez, obrigado e adeus e aí e aí e aí e aí Obrigado.